É? Então, eu vou cantar uma vez pra gente, pra vocês saberem isso. Porque só, isso aqui não é preciso sentir. Só que a gente não presta atenção. Eu acentuava a beça, mas só o final, agora me interessa. Herói que tinha acento, mas não é nunca, não. Herói continua, isso é fácil demais. Eu ia, tua recada também mudou. Não acentua, mas não errou, nem voou. Subiram com o trem, a diferença vazou. Mas tem as exceções, então anota, por favor. Onde tem acento, não pode, não tem não. Não vou quando for velho, agora ainda é bem. Tenho menos, tem a forma, se liga aí, mané. Caso os facultativos acentua quem quiser. O trancinho, o baile de favela, quer essa prova. Vai passar nela, ele se vai. Eu vou te falar, tô fechando contigo. Até passar. Bandeu, né? Bora, bora aí. DJ, minha cara, agitando o salmão. Boa, bora. Bora? Vamos lá, vamos lá. Na batida, bora. A questão é quente. Hoje eu tô fernando. A questão é quente e hoje eu tô fervendo. A questão é quente e hoje eu tô fervendo. Tu vai acertar, já tô até vendo. Vai passar nessa prova escutão o que eu tô dizendo. De ponto aberto, acentuava a peça. Sol e na água, agora me interessa. Herói não tinha acento, mas não vai ter mais. E herói continua, isso é fácil demais. No iato, a ideia também mudou. Não acentua mais, não vai ter mais. No iato, a ideia também mudou. Subiram com o tema de um feliz salvador. Mas tem as exceções, então anota, por favor. Não, não, não. 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 Tem o termo, se afloma, se liga e mané. Caso os facultativos, acentua quem quiser. Tudo sim, o baile de favela. Nessa prova, tudo é passar nela. Ele se reclama, eu vou te falar. O fechando o cozinho, o baile de favela é passar. É uma pausa. Eee, do que uma pausa aqui, meu? Passa! Um!